E se eu pudesse voltar no tempo e refazer cada caminho, cada passo, cada palavra solta no ar ou contra uma parede feita de gente? Quando se perguntam como seria voltar no tempo, eu me sinto estranho por pensar que voltar não importa, que ir em frente é apenas um futuro que ainda não veio, que eu gosto mesmo é viver o prólogo de tudo no seu presente que um dia será passado, tanto quanto já foi futuro de algo que não volta mais. Não volta o que já foi a não ser na memória fragmentada, afogada em pensamentos nostálgicos que permeiam as noites insônias ou os dias letárgicos mentalmente, mesmo que agitados no plano físico. Não será o que ainda não é a não serem acalentos, sonhos e vontades que são o embrião daquilo que ainda vai ser ou talvez abortado no meio do caminho quando a estrada fizer uma curva imprevista e te jogará em outra direção ou te tirará do centro de gravidade que o conforta. É o futuro, meus amigos. É o passado, o pretérito nem sempre perfeito, quanto mais adequado, mas que serve ao propósito de se tornar história na tua vida e daqueles que te cercam. Eu não sei me importar com o que já foi e não sei viver ainda o que vai ser. Eu gosto de presente. Acho que todo mundo gosta. Presente é algo tão legal de se ganhar. Todo dia ganhamos um presente de presente da vida, que segue a távica em seus meandros, que vai nos consumindo a cada bocada de tempo que vorazmente degusta. Por isso eu prefiro o presente. Este mesmo que já é passado no fim da frase, no fim da sentença, que já é passado agora. Vou viver cada presente que eu ganhar como se desesperado eu abrisse o pacote no dia do meu aniversário. E logo usasse o que vem dentro da caixa enfeitada. Eu sei bem como fui até aqui, mas o que está feito, está feito. Eu não sei como será daqui a alguns segundos, quanto mais daqui a algumas horas, dias, meses, anos, mas sei do agora. Enquanto eu falo com você, te olho nos olhos e digo, pegue o seu presente e use imediatamente. Talvez amanhã ele já seja o passado.